Seguinte galera, assisti um filme que fez assim ó, tá ligado? Explodiu minha mente E o filme foi tão legal, tão legal, fiquei tão impressionado Que eu resolvi compartilhar com vocês a minha experiência E para que vocês tenham uma experiência parecida com a minha, que eu vou passar nesse vídeo Eu vou recomendar que vocês não assistam esse vídeo até o final Vão procurar o filme, assistam primeiro E depois vocês voltam aqui para poder escutar o porquê que esse filme explode a cabeça Explodiu a minha cabeça em si, beleza? Filme esse é o Aniquilação Ele está na Netflix Caso você não tenha Netflix, eu vou deixar um link aí na descrição que você pode assistir Tá ligado? Daquele jeito meio suspeito, tá? Cara, nesse caso aí eu prefiro falar assim ó, cultura não tem preço Então não tem como reclamar direitos autorais em cima de um filme desse naipe Beleza? Então, por que que o Aniquilação explodiu a minha cabeça? Porque assim ó, eu assisti esse filme na quinta-feira à noite Quinta-feira à noite E eu achei uma bosta, cara Sinceramente falei, caramba, que filme bosta Beleza? Porém, no outro dia, na sexta-feira de manhã Eu falei, pô, mas esse filme é tão bosta Mas será? Por que que a galera está elogiando tanto esse filme? E aí eu fui ver um review do filme Um cara explicando o filme E aí que veio o momento Tá ligado? Explodiu a minha mente A partir de agora Eu recomendo que vocês vão lá assistir Caso vocês não tenham assistido a Aniquilação ainda Vão assistir esse filme E eu recomendo que vocês não vejam nenhum review A esse respeito Se possível, nem assistam o trailer do filme Beleza? Só vai lá Joga no Netflix Aniquilação Ou então entra pelo link aqui Caso você não tenha Netflix Assiste o vídeo Beleza? Então vamos lá A partir de agora Spoilers gigante Beleza? Então Eu deparei com esse filme Eu estava assistindo o YouTube Aí de repente veio esse trailer Naqueles pequenos propagandas do YouTube Apareceu o trailer desse filme E eu fiquei, hum Parece interessante, legal É um filme de ficção científica E eu sou fã de ficção científica Então eu fui lá Procurei assistir E o que acontece? Esse filme Agora eu vou começar a contar o filme Beleza? Caso você não queira assistir o filme E não queira Beleza? Vou comentar o filme pra vocês Como é que é O filme começa com uma mulher Parada Sentada numa cadeira E um senhor Interrogando ela Fazendo umas perguntas pra ela Esse cara tá com uma roupa De isolamento Tá com aquelas roupas De isolamento Tipo De risco biológico E uma galera E uma galera do lado de fora Da sala Uma sala de vidro Com essa galera Assistindo ela E o legal desse filme Você tem que aprender uma coisa Ele não vai te explicar Bosta nenhuma Você sempre Tipo Não tem explicação Você vai descobrindo as coisas No filme Conforme A personagem vai contando Pra esse cara E você vai vivenciando Através dela Beleza? Tanto que ele começa a perguntar Ah, você ficou lá tanto tempo Como é que você ficou lá? Ela vira e fala assim Não sei Não sei Não sei Aliás dela Começa a contar a história E aí você mergulha Na mente dela A vivência dela Aí Beleza Mas antes disso Desculpa Agora que eu me lembrei No começo do Não no começo do O começo do filme É esse que eu falei É a mulher sentada Sendo interrogada Aí quando vai entrar Nos acontecimentos Começa com a terra E vem no meteoro E ele acerta Tipo um farol Ele somente acerta o farol E depois começa a crescer Alguma coisa ali Beleza? Até ali você não sabe Depois corta Para a protagonista Do filme Onde ela está dando Uma aula de biologia Usando as células Rela Se eu não me engano É esse o nome Até tem uma nerdologia A respeito dessas células Que são as células de câncer Que são as células humanas De um ser humano Mais antigas do mundo Existe em todo quanto é lugar Acho que em todo o país Tem uma amostra dessa célula E... Beleza Ela está explicando Para os alunos dela O que é a célula Mas isso não é muito importante É importante que você preste atenção Mas aqui na minha história Não vai fazer importância Beleza? E de repente Aparece um cara Do nada Vestido de preto Tá ligado? Aí ele começa Aí ela olha para ele Começa a abraçar ele E fala assim Ah, você apareceu E tal Ele começa a falar com ela Até então você fica Que diabo de cara é esse? Tá ligado? Ela começa a falar com ele Do nada E fala Aí ela vai para casa Leva ele e tal Ele começa a conversar com ela E tipo Cara, você fica boiando no assunto Boiando Quando de repente Ela... O cara toma um copo d'água E tem um pouco de sangue no copo E aí ele fala Não estou me sentindo bem E aí ele cai no chão Ele tem uma convulsão E de repente Corta para um carro Uma ambulância E o cara indo embora Uma ambulância Daqui a pouco Vem um monte de carro Cerca essa ambulância E aí a galera arranca Os caras lá de dentro Aí a mulher grita O que vocês vão fazer Com o meu marido? E aí que você descobre Que aquele maluco É marido dela Tipo, mano É bizarro Tá ligado? Beleza De repente Essa mulher acorda Numa sala Isso ainda Numa sala Com uma outra mulher Perguntando para ela Algumas coisas E ela Responde Com a condição De que essa mulher Responda algumas perguntas Para ela também E aí Essa... E eu vou chamar ela De bióloga Beleza? Porque no livro Aniquilação Não fala o nome dela E eu nesse momento Não lembro o nome dela Então eu vou falar de bióloga Que é o que está no... No... No livro lá Do aniquilação Beleza? Então a bióloga Que é a protagonista Começa a conversar Com essa outra mulher Que ela se identifica Ela fala que ela é uma psicóloga Então a partir de agora Ela vai ser A psicóloga Beleza? Então ela começa a conversar E ela fala o que está acontecendo Mais ou menos Ela fala que o marido dela Está com falência Múltiplas dos órgãos Ele está numa situação Muito ruim E aí começa a conversar Tudo Ela pergunta o que está acontecendo Ela pergunta Se o marido dela Falou alguma coisa Para ela Sobre a zona X Ela fala que não Não sabe de nada E aí você descobre Também essa zona X Até então você Nós espectadores Não sabíamos nada A respeito dessa zona X Quando ela vai lá Ela mostra Ela está numa base militar E no horizonte Tem um negócio Meio estranho Que eles chamam de fronteira Essa fronteira Você tem que imaginar Uma bolha de sabão Imagina uma bolha de sabão Sabe quando você faz Uma bolha de sabão? Aí a Tipo A luz fica Refratada Na película Da bolha Na pele da bolha Imagina isso Essa pele da bolha É igualzinho É praticamente igual Só que E fica cobrindo uma floresta Um pântano na verdade E aí ela olha Ela fala Aquilo ali com certeza É alienígena Nós não sabemos O que acontece lá dentro Todo mundo que foi pra lá Ninguém voltou Com exceção do seu marido E ela conta a história Beleza E aí para De repente ela está lá A bióloga Está contemplando O horizonte A fronteira Desculpa Que é a A zona X Quando de repente Vem uma outra mulher E começa a conversar com ela Puxa assunto com ela Beleza E essa mulher De repente Chama ela pra vir Com um outro grupo De mulheres Que estavam numa mesa Elas começam a conversar E lá você descobre Que tem Uma Paramédica Uma antropóloga Uma Uma paramédica Uma antropóloga Uma bio E uma Física E uma física Uma pessoa que estuda física Eu não sei que tipo De física Que ela estuda Mas ela fala Que ela é física Pronto Então Aí ela descobre Também A bióloga Descobre Que essas Três mulheres Mais A Como é que é A psicóloga Elas vão entrar Na zona X Então a bióloga Se voluntaria Para entrar Também na zona X E aí Cara Você fica E a todo momento Cara Você não sabe Nada Isso que é legal Do filme Que depois Você vai achar legal Porque quando eu estava assistindo Eu ficava frustrado com isso Falei Mano Que bosta é essa Que bosta é essa E ficava muito incomodado Com isso Porque você não sabia O que estava acontecendo ali Beleza Então Corta O filme é dividido Em capítulos Beleza Eu acho que é para Sintetizar O O O Livro Dá uma Experiência do livro Então ele tem o primeiro capítulo Que mostra até essa parte Até elas entrando dentro Da zona X Depois corta Escreve um negócio preto lá Escreve o nome do outro capítulo E de repente aparece A bióloga Tendo relações Com um outro homem Que não é o marido dela Simplesmente aparece lá A relação Corta Você não sabe Que diabo está acontecendo E De repente corta Ela acorda Numa barraca Tipo de camping E tal Ela simplesmente levanta Olha para o lado Não sabe o que está acontecendo Ela sai para fora Olha Tem um monte de mato Em volta E de repente ela vê As Outras quatro mulheres Cozinhando E ela pergunta O que está acontecendo Ela fala assim Aí as outras perguntam Você lembra de alguma coisa? Ela fala não Tipo Não lembro Aí ela fala assim A gente também não lembra E tipo Elas acham isso normal É meio bizarro isso Tipo A única coisa que elas se lembram É de ter entrado Na zona X E depois disso Todas elas apagaram E acordaram Naquele dia Naquela hora E simplesmente Estavam faltando Alguns mantimentos delas Dizendo que elas estavam lá Já faziam um bom tempinho Mas então Ninguém percebeu Elas não tinham memória nenhuma Do que tinha acontecido E aí mais uma vez Você fica Mano Que diabo está acontecendo aqui Você não sabe Lembra? Você não sabe de nada Nada Esquece isso Beleza Então elas vão lá Investigar Quando de repente Elas chegam Em um lugar Que aparentemente É uma escola Eu não sei também O que é a direita Eu não prestei muita atenção Nessa parte Me desculpa Mas aparentemente É uma escola E lá tem o refeitório Da escola Ah não Desculpa Minto Minto Volta Volta Rebobim na fita Esquece o que eu falei Beleza Elas entram Dentro da floresta Encontram um pântano Lá nesse pântano Elas encontram uma barraca Onde tem um barco Elas pegam esse barco E começam a arrastar Para a água Quando elas de repente Vêem que tem alguma coisa Na água E elas querem dar uma olhada De repente Sai um jacaré gigante Da água Extremamente agressivo E assim que eu vi Esse jacaré Eu falei Mano Esse jacaré tem alguma coisa Errada Nenhum jacaré Se move desse jeito O bicho era muito rápido E extremamente agressivo Quando Ah eu esqueci de falar também Desculpa Mais uma vez Perdão Cara eu falei Eu não sou bom nisso Beleza Voltando um pouquinho A bióloga Já tinha recebido Treinamento militar Ela era militar Aí ela saiu do exército Se tornou E foi dar aula Em universidades Aparentemente Beleza Era uma universidade E um dos motivos Que ela foi Recrutada Para participar Para entrar Na zona X É que ela também Tinha treinamento militar Então beleza Voltando agora Para a cena do pântalo Então o jacaré Ataca As mulheres Quando de repente A bióloga Ela dá um tiro No jacaré Chama a atenção Do jacaré E quando o jacaré Se aproxima dela Ela começa Tom 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 Tá ligado Aí na hora que o jacaré Abre a boca Assim para chegar Perto dela Você nota Que tem uma fileira De dentes Aqui Uma outra Dentro também E uma Assim Uma fileira de dentes Fazendo um círculo Dentro da boca Do jacaré E é muito louco Olha pra cima Mano Que bosta É essa O que está acontecendo Aí E mais uma vez Você não sabe De nada 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 Esquece O filme continua A bióloga mata O jacaré E ela tira umas amostras Vai pesquisar Ela vê umas plantas Meio bizarras Ela fala que essas plantas Estão erradas São partes de plantas Diferentes Numa coisa só E você começa a ver E fala assim Mano O que está acontecendo Aí mano Que diabos é isso Beleza E aí Continua o filme Aí elas chegam Nesse lugar aí Que eu falei Que parecia uma escola Quando elas chegam Nesse lugar Tem um Um cartão Tipo Uma carta Um pedaço de plástico Com um Cartão de memória Dentro Escrito Aos próximos Que vierem Elas colocam Numa câmera Que elas tem Para assistir O que estava acontecendo Quando de repente Elas vêem um cara Amarrado numa cadeira E o marido Da bióloga Todo descabelado Sem camisa E ele fala Para o cara Aguenta firme Aí o cara fala assim Não vai lá Pode Faz aí Aí o cara pega uma faca E corta a barriga dele A parte aqui assim Faz um Abre o tampão Arranca E no lugar das tripas Onde deveria ter as tripas Para quem sabe A tripa é um negócio Meio rosa Todo estreadinho Assim Tem uma coisa Meio cinza E se mexendo Parecendo uma cobra Só que não é uma cobra É o intestino do maluco Mano Aí você fica Mais uma vez Você fica Mano Que bosta é essa O que está acontecendo aí Beleza E aí acontecem Várias tretas Uma delas É atacada por um urso Um urso Entre aspas E várias tretas Acontece Depende Você descobre Que esse urso Não era tão urso Assim Era um negócio Meio bizarro Parece uma vaca Misturada com um cachorro Misturada com Não sei o que lá Entendeu Com voz humana Porque a menina Que ele matou Uma das mulheres Que ele matou antes Quando ele aparece De novo Ele está com a voz Dessa mulher E tipo Mano É bizarro Elas conseguem matar Quando ela se separa Mais uma vez A psicóloga Vai pro Pro Ai como é que é o nome Pro farol A A traumatologista Morreu A antropóloga Morreu E A Como é que fala A Física Falou que vai se Entregar Ela falou Está em nós E ela só fala isso Você Não É legal o diálogo Ela fala assim Você percebeu Ai a bióloga fala Percebi Então Está em nós Ai a bióloga É eu sei E tipo Ai ela sai andando Tá ligado De repente Dá a entender Que ela se tornou Uma coisa lá Muito louca Que eu não vou falar Depois vocês assistem Vocês vão ver E Tá ligado Você fica sem saber Fala assim Mano Mais uma vez Que diabo Está acontecendo aqui Que bosta é essa Essa é a minha Percepção Vou passar uma foto aqui Então Essa é a minha percepção Todo momento Mano Que bosta é essa Que bosta é essa Beleza Então de repente Corta para o outro capítulo Aparece mais uma vez Aquela cena Dela com o outro maluco Que não é o marido dela E fala E ele se descobre Que ela estava traindo O marido dela Antes mesmo do marido dela Ir para essa zona X E eu Eu não entendi direito Por que mostra isso Até depois eu ver O review A respeito do livro Eu posso falar aqui Porque não é um spoiler Do que me fez explodir a cabeça Não é essa parte Que é para mostrar Que ela não é tão santa assim Ela tem alguns probleminhas Beleza Eu não sei se isso vai ser aprofundado Nos outros filmes Porque são três livros E esse livro Aniquilação É o primeiro livro só Então tem mais dois livros Para ser feito Não sei se vai fazer filme Eu espero que façam Porque esse filme É muito legal Beleza Mas vamos lá Vamos continuar Então A A Como é que fala Oh caramba A física Dá a entender Que ela também morreu A bióloga Vai até o Vai até o farol Quando ela chega no farol Tem um Um buraco Um farol todo branco Com um buraco Ela abre a porta assim E está em uma sala O farol assim A base do farol Com um buraco do meteoro E um buraco assim Que sinceramente Parecia um cu Cara Desculpa aí Mas Parecia um cu Sem brincadeira E tipo Tudo preto Imagina um buraco Preto Tudo escuro Sai nos negócios Muito bizarro Desse buraco E ela vê Uma Uma coisa No chão Parecendo uma Tipo se fosse Um corpo mumificado Tá É um corpo mumificado No chão E uma câmera Apontada para esse corpo Mumificado Então ela chega até a câmera Ela vai lá Dá uma olhada na câmera Quando Na filmagem Está lá o marido dela Falando os negócios Nada a ver Sem nexo nenhum Falando Ah Você está em mim Eu não sei o que lá Eu não me sinto eu mesmo Aí ele vai falando Dos negócios Que não faz muito sentido Até então E você vê Que ele Aí ele senta no chão Ele pega Uma granada E explode a granada E aí você percebe Que aquele Aquele corpo mumificado No chão É o marido Da bióloga Mano Aí você já fica Meio Você fica mais uma vez Mano Que merda é essa O que está acontecendo aqui Quando de repente Sai de trás A bióloga Assistindo a filmagem De trás da filmagem Sai Um Uma pessoa Igualzinho O marido dela Como que eu sei Que não é o marido dela Porque O marido dela Na primeira filmagem Quando ele Mostra as tripas Dos malucos lá Que parecia uma cobra Ele estava todo Descabelado E sem camisa Na filmagem Ele também estava Todo descabelado Sem camisa E sentou E explodiu A granada O outro cara Que é igual O marido dela Ele está com o cabelo De gel Uniformizado Do exército E tal Então você Percebe Que ele É uma outra pessoa É uma outra coisa Beleza Está lá Outra coisa Quando Aí Beleza Ela assistiu o filme Ficou assustada E de repente Ela escuta A Como é que é A Caramba A psicóloga Falando Dentro do buraco Aí ela olha Dentro do buraco E escuta a voz Da bióloga Da bióloga não Desculpa Da psicóloga Aí você pensa assim Mano Essa mulher Não vai entrar aí dentro Pelo amor de Deus Ela não vai entrar aí dentro E o que acontece Ela entra lá dentro Daquele buraco Dos infernos Tá ligado Tipo Mano Ela entra dentro Daquele cu Tá ligado Tipo Um maluco muito bizarro Quando ela chega lá A bióloga A bióloga Não Desculpa A Cara Esse filme é muito louco A Psicóloga Está falando os negócios Também Sem nexo nenhum Negócio que não faz sentido algum De repente Ela explode Numa luz Muito louca E vira uma Massaroca Tipo Mano Bagulho Tipo Como eu posso explicar É uma esfera Imagina uma esfera Aí aqui Na esfera Tem um círculo de luz E ele sai assim Para fora E fica entrando Beleza E aí você pensa assim O que essa mulher vai fazer Ela vai sair correndo Vai sair correndo Vai pegar metralhador Vai metralhar Aquela coisa Não Sabe o que ela faz Ela fica olhando Para aquela luz Entendeu Tipo Ela fica Ela fica assim Que legal Olha que barato Está ligado Aí sai uma gotinha De sangue Do olho dela Assim Mais ou menos Aqui do olho dela Entra dentro Daquela maçaroca De coisa Sei lá O que é aquilo E de repente Aquela maçaroca Vira um Um ser humanoide Não é um ser humano Ainda Aí lembra muito Aquela parede Da zona X Aquela fronteira Que parece Uma pele De uma bolha Mas é mais É mais sólido Você sente Que é mais sólido Porém fica aquela Refração de luz Igual fica Nas bolhas de sabão Aí fica se mexendo Assim É muito louco O efeito visual É muito da hora E essa coisa O humanoide Imita tudo Que a bióloga faz Ela começa a se mexer Ela imita Até que ela percebe Que Ela Quando ela Se toca No começo Ela não entendeu Por que ela está imitando Mas depois ela se toca Que aquela coisa Está imitando ela Então Ela pega uma granada Na mão assim Toda bem assim Aí ela tira o primo da granada Dá na mão daquela coisa Aí a coisa pega assim A granada e fica olhando Aí ela Sai correndo A coisa explode Com a granada Começa a pegar fogo Todos os Os lugares lá Modificados As plantas bizarras Que tem no filme Começa a pegar fogo Também A parede Da fronteira Cai E ela sai lá De dentro Dando a entender Que acabou tudo A coisa lá Morreu E acabou tudo E aí que chega Naquela parte Em que ela está sendo Entrevistada Por aquele cara Com a roupa De Biológica lá De proteção biológica Aí os caras Explicam Fala que ela ficou Lá por meses Pra ela Parecia dias Ela fala isso logo No começo Que pra ela Parecia dias Mas ela ficou Lá por meses E depois ela pergunta Cadê meu marido Aí o cara Lá da máscara Não sei se ele é cientista Ou não Ele está com A roupa biológica Fala que depois Que a fronteira Caiu O marido dela Ficou bem Aí você fica assim Pô mano O que está acontecendo Tá ligado Porque todas as coisas lá Que tinha a ver Com aquele alienígena Morreram Por que o marido dela Está de boa Aí ela chega Na sala Ela não conta nada Para ninguém Ela chega na sala E fala assim Você não é meu marido Só que ela fala O nome do cara Aí o cara Vira e fala assim Você é a bióloga Fala o nome dela Você é a bióloga Aí ela vira assim Fala assim Não sei Tipo Tá ligado Aí os dois se abraçam Aí o olho do maluco Faz aquele treco lá Da bolha de sabão Que eu já expliquei A refração da luz E de repente Corta para o olho da mina Da bióloga E faz aquela refração No olho dela também E o filme acaba Tá ligado O filme acaba E aí você fica Mano O que que está acontecendo Essa bosta Aí eu não entendi Bosta nenhuma do filme Dormi achando Mano Perdi tempo Assistindo essa merda Fiquei revoltadíssimo Com o filme Revoltadíssimo Beleza Aí como eu disse No começo do vídeo Eu fui assistir Um review Do que que estava acontecendo E aí cara Foi a frase Que fez Foi uma frase Só do maluco Que estava explicando o filme Logo no começo do vídeo dele Ele está explicando o filme Que assim que ele falou isso A minha cabeça Foi assim Tá ligado Caramba Que filme foda Que filme da hora A frase que ele falou assim O filme O filme O alienígena É uma alusão Alusões mesmo É uma alusão Ao ser humano Ao próprio ser humano As pessoas Nós E aí ele dá de exemplo Os colonizadores europeus Quando eles chegaram na América E aí é muito louco isso cara Porque A hora que você Imagina Porque o que acontece Quando você está assistindo o filme Você fica tenso Porque você sabe Que aquelas coisas Estão mudando Você sabe Que as personagens Que estão lá Elas estão mudando E elas estão morrendo Beleza A essência dela O que torna elas Elas né Pessoas O que torna a bióloga A bióloga Ela está morrendo Ela está se Querendo ou não Ela está se tornando Uma outra coisa E aí você percebe Que O ser humano Faz isso Como o cara Deu de exemplo Os colonizadores Quando eles chegam na América O que que eles fazem Eles pegaram A população indígena Ou eles mataram A população indígena Ou eles criaram Uma coisa muito bizarra Onde você vai ver Um índio Com cocar Né Aquele cocar E de bermuda Do palmeiras Ou uma bermuda De um time qualquer Entendeu E você vai ver Essa situação Muito bizarra O índio lá Dançando A dança tribal Dele de chinelo Havaiana E cara Isso é extremamente É surreal E aí você forma Essa Esse choque Né Antropológico Eu não sei se eu posso Falar desse jeito Que o filme Retrata de um jeito Que te dá medo Porque você é o ser humano Você está vendo Uma coisa distante Né Um alienígena Mudando todo O nosso planeta Mudando o nosso ambiente E você se sente Apreensivo com isso Porque você fala assim Meu Tem alguma coisa Muito errada Acontecendo aí E aí você toma Uma perspectiva Da visão Dos índios Né Do caso Não só os índios Por exemplo A gente pode usar Também os africanos Ou então Por exemplo O povo indiano Né Da Índia mesmo Onde que você chega Quando chega um colonizador Lá você tinha Toda uma cultura Toda uma vivência Toda uma realidade Aí quando chega uma cultura Um ser É Tecnologicamente Mais evoluído Que você Uma pessoa dominante Né Um ser dominante Que vai dominar O seu povo Ele é totalmente Modificado Cara E isso Tipo Explodiu a minha cabeça Porque Cara Eu meio que Como eu estava acompanhando O filme E eu estava Numa empatia Muito grande Com os personagens Isso faz você sentir Na pele A apreensão Que esses povos Tem Ao serem mortos Ao serem modificados Por um ser Estranho a eles No caso Os europeus Entendeu cara E é por isso Que eu vim trazer Esse vídeo Aqui pra vocês Eu espero Que vocês Entendam Né A minha A minha Ansiedade A minha empolgação Com esse vídeo Beleza O vídeo está grandão Me desculpa Então mais uma vez Assistam esse filme Depois dizem aí Nos comentários Se vocês Gostaram Ou não Do filme Se vocês Gostaram Desse vídeo Faz o que ser neuroso Nunca mais faz Essa bosta De análise Que você faz Porque você É terrível Pra fazer análise Beleza galera Valeu Eu vou sair aqui Até a próxima E fui Tchau Tchau